Hoje li algumas notícias das revistas eletrônicas de fofoca da Itália, por isso não sei se procede. Mas falaram que atores, atrizes e diretores que trabalharam no set com o Cano Viola, ficaram impressionados com a atuação dele, a pronúncia correta do italiano dele, que não parecia um turco e sim italiano, estão já estudando uma segunda temporada da série. E também fala do projeto dele da série Alturco, com o roteirista de grande sucesso Kerem Drenk vai fazer o Can Aman brilhar com uma produtora turca Ayapin. Segundo a revista, é um projeto de peso da Disney, que escolheram e preparam o Can Aman para o protagonista. Vai ser toda rodada em inglês para atingir grande parte dos países. Por isso, a seriedade do Can, está focado e preparando para este projeto. Ele é realmente muito especial.